Oi gente, voltei! Dessa vez eu vou fazer uma esfirra de frios. Eu vou usar 4 xícaras e meia de farinha de trigo, eu já coloquei aqui, uma xícara de leite, um ovo, meia xícara de óleo, uma colher de chá de sal e uma colher de chá de sopa de açúcar e 10 gramas de fermento biológico e uma gema para pincelar. Eu vou pegar o leite e vou colocar o leite nesse copo e vou misturar o fermento biológico. Vou mexer. Agora eu vou começar colocando o óleo. O ovo e a xícara de chá de sal e uma xícara de açúcar. Vou mexer. Agora eu vou colocar o leite. O leite é morno, tá gente? Quando a massa chega nesse ponto, aí você começa a mexer com a mão. Se vocês não tiverem a mesa de mármore para fazer em cima, dá para fazer em uma bacia bem grande como essa que eu estou fazendo aqui. Aí é só fazer isso. Nem precisa ter a mesa de mármore para fazer em cima. Se não tiver, pode fazer diretamente na bacia, que vai dar certo. Agora já está no ponto. Quando ela está assim, ó, ela já está no ponto. Eu vou deixar descansar por uns 40 minutos ou uma hora mesmo. Vou cobrir com um pano de prato. E vou deixar aqui descansando. A massa já descansou. Agora eu vou pegar e vou fazer a esfirra. Eu pego um pouco assim na mão, faço uma bolinha e faço isso. Agora é só colocar os frios e fechar. Vou fechar para vocês verem. É muito fácil. Primeiro, fecha essa parte. Essa outra parte de baixo pega e faz assim. Pronto. Agora eu já vou colocar na forma que está untada. E vou pincelar. Agora eu vou pincelar. Já terminei todas. E vou levar ao forno. Daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês. Olha só, gente. Já ficou pronta. Eu deixei só 30 minutos no forno. Agora eu vou abrir uma para vocês verem. Como ficou. Olha só. Fica muito gostosa. Muito saborosa. Uma delícia. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquecem de dar um joinha e se inscrever no meu canal. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.